Vral 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 Senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Suíde não, pai Aqui eu vou Se for me namorar O nome dela é Clayson Vieira Clayson Vieira Clayson Vieira O bunda pra baixo Bunda pra cima vai Bunda pra baixo Bunda pra cima Onda pra baixo, onda pra cima, eu disse, onda pra baixo Onda pra cima, olha aqui, onda pra baixo Onda pra cima, joga o bumbum na via, vai filha Július Inês Bora Vai só o Vieira lançando, tô lançando agora E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade, vem na coreografia Vai só o sacanagem, vem na fulerajizinha Vai só o sacanagem, vem na fulerajizinha Vai só o sacanagem, vem na fuleraj Quando o mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo, seu pedido sobe Ô, bunda pra baixo, bunda pra cima, eu disse, bunda pra baixo Bunda pra cima, olha aqui, bunda pra baixo Bunda pra cima, eu disse, bunda pra baixo Bunda pra cima, capricha Vai minha banda Celso não me namorei Eu sou Vieira, lança nova Vai pra todas as novinhas As que é brava de verdade Vem na coreografia Tô só de sacanagem, vem na fuderagemzinha Tô só de sacanagem, vem na fuderagem Eu disse, tô só de sacanagem, vem na fuderagem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Se eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, ô bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse, bunda pra baixo Olha aqui, bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse, bunda pra baixo Bunda pra cima Esquina do caranguejo Vai de regra, Z Forra me namora Ei Ei Swing, irmão É noite, minha boa Tá pronto pra rebolar Tá pronto pra rebolar Tá pronto pra rebolar Vem pra me namorar Ei Depressão Olha meu parceiro da vibrações Com uma boa do figurino e fantasia Ela é assim Quando quer vai até o fim Se ela quiser sair Deixe ela ir Não queira decidir Não queira decidir O que ela vai vestir Salto alto O decote com o decote com um short Tá pronto pra rebolar Ai papai Ai papai Tá pronto pra rebolar Fala, junho, cedês Tá pronto pra rebolar Alguém se diz Alguém se diz Alguém se diz Dá volta pra rebolar O rebolado dela O rebolado dela é mais do que sensual Sabe o que isso é normal Segue seu instinto Ela sabe causar O rebolado dela é mais do que sensual Pra ela isso é mais do que sensual Pra ela isso é normal Segue seu instinto Ela sabe causar Tá pronto pra rebolar Tá pronto pra rebolar Olha meu parceiro Arreledes Tá pronto pra rebolar Vai, Max Kelly Tá pronto pra rebolar Olha o que eu vim Bora, junho, cedês Alguém, cedês Fica o paletão É só ficha novinha Se o namorado não dava atenção É só ficha novinha Se o namorado não dava atenção Pensa só pede de lado E vem com o cheiro Forró, me namora Pensa só pede de lado E vem com o cheiro Forró, me namora Aproveita e faz o Zé Figan Que é pra ele te ver Descendo até o chão Aproveita e faz o Zé Figan Que é pra ele te ver Descendo até o chão Vai, vai Tá osso, tá tenso Tá osso, tá tenso Mas o aviso esmolhecendo Tá osso, tá tenso Mas o aviso continua descendo Tá osso, tá tenso Mas o aviso continua descendo Davi Produções Vem com a minha namora Vem com a minha namora Vem com a minha namora É só ficha novinha Se o namorado não dava atenção É só ficha novinha Se o namorado não dava atenção Deixa essa pede de lado E vem com o cheiro Forró, me namora Deixa essa pede de lado E vem com o cheiro Forró, me namora Aproveita e faz o Zé Figan Que é pra ele te ver Descendo até o chão Aproveita e faz o sempre canca pra ele te ver descendo até o chão Vambora! Tá osso, tá piso, tá osso, tá piso, tá osso, tá piso Mas o aviso continua descendo Tá osso, tá piso, tá osso, tá piso Mas o aviso continua descendo Tá osso, tá piso, tá osso, tá piso Mas o aviso continua descendo Você me namora aqui no Brasil Vem da pressão, vai lá Que soninho é esse? Se eu for me namorar Vai filha Aumento o parada Quando a cornetinha toca Elas desce até o chão Só me desce sem parar Asso do meu paredão A mulherada é muito louca Tá lançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a minha corneta Descontroladamente É nós vamos hipnotizar Jogando o pulpo para nós quando a cornetinha tocar Descontroladamente é nós vamos hipnotizar Jogando o pulpo para nós quando a cornetinha tocar Joga, joga, joga esse pulpo E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou Mulherada grita rei, a macharada grita roux Hey, oh, hey, oh, hey Joga em cima e diz Hey, oh, hey, oh, hey Capricha! Fazer o CD Quando a cornetinha toca Elas desce até o chão Só me desce sem parar Asso do meu paredão A mulherada é muito louca Mas elas vão da rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a minha corneta Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o pulpo para nós quando a cornetinha Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o pulpo para nós quando a cornetinha tocar Vai novinha, joga, filha E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou Mulherada grita rei, a macharada, a macharada Hey, oh, hey, oh, hey Joga a mão pra cima e diz Hey, oh, hey, oh, hey Oh, hey, oh, hey Se liga não, pai Se é minha namora As regras de produções Quem manda no Maranhão é ele Ah, tamo junto, hein Hey Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade é só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá variando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostosa e dá pra leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostosa e dá pra leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balança no quarto Que delícia Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade sonora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá variando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz o show e dá pra leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz o show e dá pra leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Então vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim Da sua boca e não poder Beijar E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E aí E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Porra me namora Ei As três juros e desce Logo fim e desce Eita Vai E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma cachoeira E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Ei Tum chifas Quer suxi vai lá que é top Restaurante Urbante Comida Vou abrir lá papá Vai ser um arrem Se quer medias e película Vai na que é top Vamos juntos Forró me namora Forró me namora Oi Eu fico imaginando Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada E ficar em casa esperando você chegar E vai levar a minha alegria E vai levar a minha alegria Nessa mala aí também E eu não tomei Será que não gabi Eu nessa mala aí também Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada E vai levar a minha alegria E vai levar a minha alegria E o meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E o meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E o meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E o meu sorriso na tua mala E eu não tomei Será que não gabi Eu nessa mala aí também E também E eu não tomei Será que não gabi Eu nessa mala aí também Você apaixona com a minha namora? Vem com a gente! Não aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Doimido Doimido em sujeiro Que faz bem Que faz bem Você me arranha Não venha Não venha constro O instante foi chegando No final de tudo Doimido em sujeiro No final de tudo o sol é quem amanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as vagas Se você se machucar Se você for Para o favor Tô falando sério Pra quem se apressar E rever Não me enxerga Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Eu sei que eu já tinha alguém Não venha constro Pra se me fazer refém Não venha constro Pra se me fazer refém Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ah, 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 ah Joga pra se viver com a gente Oi, oi Seu forró na mora Bora minha parceira Idade, a barbosa e beijões Vem com a gente Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi uma moda Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar Machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Eita, pressão, amor! Para minha parceira, licorante, ó! Sushiba Piscina do caranguejo Beijão! Final pressão Aquele dia do Brasil Semida Mora N-n-n-n-nute O nome dela é Clayson Vieira Rocha, pai Bora! Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, hein? Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Tá na notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Oi! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois está aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, hein? Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Tá na notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Oi! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois está aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Onde a culpa é minha? Explica, explica agora Como a culpa é minha Aceitava em produções Ei! Lá, Pachaná! Pra quem é alguém? Tô aqui pra te contar Por aqui tudo tem paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Te esqueci Ao máximo lá atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Você fez a coisinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece Já tá fora, bebê, ó Ei! Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor E aquela loucura De mudar Dá só uma dor Esquece Eu nem gosto de calor Você fez a coisinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece Já tá fora, bebê, ó Ei! Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito e oito horas Faz uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Alô, meu querido Tamer Sancho Vem pra me namorar Aquele dia no Brasil O Xúlio fala Eita, pessoal Se eu for me namorar Vem, bebê, que mata a fome Vem comigo assim Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo Fechando esse bar A vaga da saudade Não quero ao zengue Vou beijando Esco Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando Esco Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Figurina e fantasia Rapaz era do Sushivas Tamo junto Porra me namora Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o montão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando de esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afoga da saudade Não quero ao zine Tô beijando esco Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esco Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Solidão é companheira Sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Porra me namora Ela não é santa Mas ela faz milagre Ela não é santa Mas ela faz milagre Chora, minha quinta Cê tá com maldade Cê tá com maldade Cê tá com maldade Cê tá com maldade Tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de costa Tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de costa Chora, vai! Cê tá com maldade Cê tá com maldade Cê tá com maldade Cê tá com maldade Olha o que eu vi! Oi! Ei! Cê foi home Na hora daquele dia do Brasil Olha meus filhos aí Do restaurante do Nath Eita! E ela não é santa Mas ela faz milagre Ela não é santa Mas ela faz milagre No choro do tabaco Ela cê tá com maldade No grave do paredão Não liga Cê tá com maldade Ei! Cê tá com maldade Cê tá com maldade Cê tá com maldade Senta, meninas, uma hora E cê tá com maldade Tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de costa Tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de costa Eita, e cê tá com maldade, e cê tá com maldade, e isso vai descendo, vai, vai, e cê tá com maldade, e cê tá com maldade Olha o swing do Kelvin, eita, safa o Rob na mala, queridinho no Brasil, ó, vivo, olha, tamo é sancho Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor, confiei, entreguei, Meu coração logo se imaginou, noites do seu lado, fico aqui, imaginando, como pude cair, nessa farsa, de amor E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, por demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, por demonstrar, esse amor falso Abrujou, acabou, pra que esconder esse falso amor, confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noites do seu lado, noites do seu lado, fico aqui, imaginando, como pude cair, nessa farsa, de amor E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, por demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, por demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, por demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, por demonstrar, esse amor falso Vai que eu vim Fala com o meu copo, foi você que me largou Foi ele que me ajudou Te dei tracitos e 65 chances Fala com o meu copo Alô, parede do rock Toca aí aqueira de no Brasil, me lembra Quando quer me ligar pra mim Outra vez eu sei de novo Não quero relacionamento Namoro é com o supracô Lembra quando me largou Vivia na morredeira, sofri que nem cachorro Segundo a sexta-feira, hora que eu sofrei Tá me querendo de novo Tá querido, pega o bobo Fala com o meu copo, foi você que me largou Foi ele que me ajudou Te dei tracitos e 65 chances Fala com o meu copo, foi você que me largou Foi ele que me ajudou Te dei tracitos e 65 chances Fala com o meu copo Quando quer me ligar pra mim Outra vez eu sei de novo Não quero relacionamento Namoro é com o supracô Meu racão não me largou Vivia na morredeira, sofri que nem cachorro Segundo a sexta-feira, hora que eu superei Tá me querendo de novo Tá querido, pega o bobo Fala com o meu copo, foi você que me largou Foi ele que me ajudou Te dei tracitos e 65 chances Fala com o meu copo, foi você que me largou Foi ele que me ajudou Te dei tracitos e 65 chances Fala com o meu copo, foi você que me largou Foi ele que me ajudou Te dei tracitos e 65 chances Fala com o meu copo, foi você que me largou Foi ele que me ajudou Te dei tracitos e 65 chances Fala com o meu copo, foi ele que me largou Oficial, sem amor ao papai, vem com a minha namora, vem com a gente Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá frio Já tô chapado, qual é a tu? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Cleicinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Vai novinha, vai filha Vai novinha, vai filha, hoje tem Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá frio Já tô chapado, qual é a tu? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Cleicinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha E eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Mas quer bem, bem, bem Porra, me namora Swing não Oi Vai, Pikachu Figurino e fantasia Restaurante e contante Me ajuda Porra, me namora